Depois de várias reivindicações por parte da população e anos de espera, finalmente a Avenida Venceslau Brás, na Zona Leste, teve seis quilômetros de pista dupla restaurados e entregues oficialmente hoje à população. A obra foi realizada com recursos da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, orçada em um milhão de reais. É um recurso que o secretário de Governo, Dair Cunha, destinou para várias vias da nossa cidade. Então é um grande benefício e parte desse recurso nós destinamos um projeto aqui para Venceslau Brás, uma vez que a gente espera há muito tempo, a população de Postos de Caldas, principalmente aqui da Zona Leste, esperava há muito tempo a reforma dessa via. E agora nós concluímos o trecho que vai daqui até o Parque Pinheiros, num trecho de três quilômetros e meio de ida e volta, as duas pistas, que está toda sinalizada, toda reformada, dando um conforto maior, mas principalmente segurança para a nossa população. O secretário de Obras, Aldo Foltz Hanser, explicou como se deu todo o processo, que seguiu várias etapas, inclusive a utilização de concreto betuminoso usinado. Foi feito em algumas etapas. A primeira foi fazer uma passagem de fresa para regularizar todas as imperfeições que existiam na pista. Depois foi feito o que a gente chama de remendo profundo, para tirar trechos que foram tirados toda a base, subbase, refeito de novo para tirar a umidade que vem de baixo, ocasiona aqueles borrachudos. Foi feito depois uma camada de regularização com micropavimento, para deixar ela homogênea, e por fim a aplicação do CBUQ, concreto usinado a quente, numa camada de dois centímetros, dois centímetros e meio, em vários trechos. Com isso, deu as condições de trafegabilidade ideais, com grande durabilidade e conforto e segurança para os usuários. O secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, também participou da inauguração e acrescentou sobre os apoios do Governo do Estado à cidade de Poços de Caldas. Nós temos um compromisso com o desenvolvimento da nossa região. Poços de Caldas é uma cidade fundamental, importante no estado de Minas Gerais. Como deputado federal, como secretário de Estado, tenho buscado, por determinação do governador Fernando Pimentel, priorizar ações importantes para a nossa região. Uma delas é exatamente esse benefício de infraestrutura rodoviária aqui no município. Há outras ações, como a disponibilização e a febrilização da ampliação da Danone no município, o distrito industrial. Poços de Caldas é uma cidade próspera e vai sempre contar com o governador Fernando Pimentel.